Ai, eu tô tão sozinho, eu queria tanto ter amigos Me segue lá no Instagram, roupa que é Vem, gente, ó, eu tô feliz que vocês vieram aqui Livre, espontânea e vontade, que eu gosto muito de mim Vem, é porque eu tô te pagando Meu Deus, uma roupa Que presente, verdade Gente, olha só, recentemente eu postei um vídeo aqui Do Parada Gay, que é basicamente um quadro De tipo, stop em coisas LGBTs Daí, vocês pediram muito fazer outras coisas E hoje vai ter outro, vai ter um eu nunca Eu não estava sabendo, eu nunca participei Eu não, eu ciclopinho também não Oi gente, dá um oi ciclopinho Oi meus amores, meus cactos A gente que já é toda exposta, já tá toda arregaçada nesse canal Faz arregaçar mais um pouquinho Eu acho que eu vou perder Ah, esse cara vai desgravar Eu nunca Ó, e vai ser o seguinte, assim que a gente acertar ou errar Bebe, bebe Não, calma aí É, não tem acertar e errar Não é sobre bebe Não tem quem errar ou quem perder É sobre quem já fez Quem gere Tá, então, quem já fez bebe Vamos ver o seguinte, ó Quem fez bebe Eu te pergunto, vocês dois, eu não vou acabar o vídeo Faz cinco minutos, não vai ter acabado o vídeo Eeeeee O Bruno é mais bem-vindo que nós Não sei mais É, a regra é assim, ó Quem já fez bebe Quem já fez bebe? Quem já fez bebe Mas tem que ser sincero Vamos começar levinho, tá? Com uma indiretta Eu nunca deixaria meu amigo sozinho na festa Vem pra casa Eu nunca Eu nunca Eu nunca I never 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 Ever Vai terminar Gente, eu tirei minha visibilidade na praia Na areia da praia E Rafa, amigo? Pô, mas eu disse que eu nunca Rafa ficou parecendo franga milanesa NET SPLASH Nossa, essa é a certeza aqui, ó Eu nunca tive um crush secreto e um amigo Poxa, vou já No ensino médio? Ah, é, é Quem nunca, gente? Eu nunca Eu tô dizendo recente Também, também Eu falava, eu era desbocada Eu não era secreto nada Porque eu era emocionada Então É, recente, eu não sei Recente sim Tipo, questão de um ano, eu acho Questão de um ano? É, um ano atrás Meu Deus Gente E se você ficar até o final do vídeo Ele vai dizer o nome É o Christian? Gente, agradeção Produção Não pode beber, mas pode agradecer Alô, reagração do Youtube? Sai da minha cara Vamos Vamos fazer cada um, tipo assim Eu vou passar Cada um escolhe um Eu vou passar, não vou passar Mas escolhe para que seja legal Eu passo e você, velho Eu nunca fui apaixonada por um professor Apaixonada é uma palavra forte Apaixonada é uma palavra forte Ah, apaixonada é uma palavra forte Eu olhar e falar assim Hummm Eu já Vamos dar para quem pegar Nossa, daria muito Sim Sim Não, ai Não pode nem falar isso Mas tinha, então Mas tinha um professor meu Que ele era muito bonito E ai depois do tempo até falei com o Chris Que ai Recentemente me mandou mensagem Iiiiiiii E ele ta vendo esse vídeo agora Não, eu só respondi porque eu sou um aluno educado, né? Porque eu achei a minha mulher muito bonita E ai ele falou assim Nossa, você ta muito bombada Eu falei Quero me bombar Quer mandar bombinha? Não, eu não Eu só falei Obrigado Eu já me entrei Tô assistindo o programa do Rodrigo Paras Rodrigo Raro Oi Juliano Ui Ai eu quero não acabar Vamo lá Vamo lá Se é para se expor a gente vai se expor Eu nunca tracetei e tinha alguém olhando Eu nunca, gente Eu sou muito politano ainda Só você O que Juliano? Nossa Então ela bebe Mas eu fiz no Juno Médio Porra, mas você não bebe caralho No Juno Médio? Não Virei um menino caralho Não, eu posso explicar É que no Juno Médio tipo assim A gente não tinha casa E ai a gente tinha duas casas A casa do meu amigo querido E ele e o irmão dele Ai ficava tipo um casal na cama dele E do irmão dele assim É para expor? Vamos expor Mais exposto que eu já estou nessa internet Eu nunca Oxi Eu nunca peguei um TikToker Oxi, mulher que pergunto são essas também Oxi, mulher que pergunto são essas também Só fãs para bebê, pergunto são para bebê só Eu nunca peguei alguém comprometido sem o parceiro saber Ah eu nunca Assim Assim Eu não sabia Eu peguei mas eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Assim Passou anos Passou anos Passou É que nem uma grande Os anos passam Eu nunca fui pego na hora H ou assisti no álbum Eu já Sempre sou muito cuidadoso Sério que vocês são assim? Gente eu estava lá Naquele negócio Um negócio assim Foi eu? Não Aí a minha mãe abri a porta O Brunel O que? Entrei na frente assim Nada está acontecendo Aconteceu Aconteceu Eu vou beber Ainda bem que minha mãe não vê internet Eu nunca transei na escola Na escola Cê achasse que eu aprendi Na escola Gente nem parece que eu conheço Na escola não A gente já estudava no meio do mato A gente dormia na escola as vezes Mas cê botou nunca? Eu botei a gente já Nunca? Cê já? A Jéssica fez tudo A Jéssica é a mais bebida que eu conheço Até a proibida que não foi pro ar ela fez Não sei Não é assim Eu sou só uma pessoa Não é assim Eu vou me defender agora Eu sou uma pessoa que colecione experiências É isso Eu como é Comer 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 Eu nunca fiquei com duas pessoas escondidas uma da outra na mesma balada. Meu Deus! Nossa, que específico! Era uma festa com dois andares, em cima eu ficava com um, embaixo eu ficava com o outro. Aí eu passei mal, os dois cuidaram de mim. Eu não, é porque eu não tenho tanto contatinho, então é comprovável. Eu não sei, eu também acho que não, porque minha vida de solteiro não foi tão longa. Eu nunca passei com mais uma pessoa durante uma festa só. Eu sou renovada em creme. Mais uma pessoa, mais uma pessoa. Ah, mas o que uma festa pra você? O que você chama de festa? Uma noite. Uma festa, é uma festa. No rolê, no rolê. Eu vou virar uma placa. Mas depende, são pessoas juntas ou separadas. Juntas ou separadas. Porque eu também não vou ficar me expulsando. As noites na sala. Eu nunca fiquei com mais de 15 pessoas juntas. Nossa! Tô brincando, tô brincando. Essa é a típica experiência que eu ainda não tinha. Gente, eu acho que já deu. Não, já deu. Já deu? Já deu? Já deu! Já deu! Já deu! Você nunca deu? Já sim. Tem que gravar outro vídeo, né? Que vídeo? Outro que a gente vai gravar agora. Eeeeeee! Eeeeeee! Então olha só! Deixa o like nesse vídeo. E comenta aqui se você já ou se você nunca tá... E comenta aqui e se inscreve no canal que vai sair outro vídeo com a gente. E se esse vídeo tiver 5 likes a gente grava outro. Olha essa sincronia, que coisa mais linda vocês e tchau! Tchau! Eu não quero. Eu já... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.